Mano, esse é o vídeo mais aleatório que você vai ver hoje. O famoso rapper Travis Scott viralizou depois de aparecer em um vídeo usando simplesmente a camisa do Flamengo de 1999. O momento aconteceu durante uma turnê nos Estados Unidos na cidade de Chicago. E você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de deixar o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscrever no canal para não perder nada do mundo do futebol. E se inscrever no canal para não perder nada do mundo do futebol. E aí Tchau! Mas agora diz aí, o Flamengo é a maior marca do futebol brasileiro? Diz aí nos comentários a sua opinião. Aproveita, deixe o seu like, me segue e para conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.